O Palazzo, ele, eu não vou repetir isso aqui para não gastar tempo, o Palazzo é extremamente conhecido no Brasil e no mundo, e ele é um parceirão aí do Sinted e do Instituto de Informática. Então, já vou passar a palavra, vou carregar a apresentação aqui do Palazzo e passar a palavra para ele. Então, só deixa eu trocar aqui a apresentação, aqui. Vocês já devem estar vendo isso aí e passar o papel de apresentador para o Palazzo. Pronto. Então, Palazzo, the floor is yours. Ok, thank you. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Nós tivemos, com esse imprevisto, essa palestra ia se apresentar no início de março, e com o imprevisto, esse do Coronavírus de 19, a gente resolveu passar para remoto, mas nós tínhamos definido ainda quando seria apresentado. aí, com toda essa turbulência que está ocorrendo em CAPES, CNPq, a diretora de avaliação da CAPES se demitiu, e toda a avaliação multidimensional da CAPES também é muito baseada no diretor de avaliação. Então, nós resolvemos apresentar a palestra agora, porque o problema de avaliação é absolutamente crítico para os problemas de pós-graduação. E eu dei uma pequena reformulada na apresentação, para não me concentrar somente no que a CAPES estava planejando, também apresentando, evidentemente, isso, mas apresentando num aspecto mais amplo. E, alguns de vocês já me conhecem, eu sou polêmico, não é? E eu acho que a gente deve fazer perguntas que sejam realmente difíceis de serem respondidas. Nós temos um sistema de avaliação muito bom. Eu diria até que é um dos melhores sistemas de avaliação que, desenvolvido no mundo, é bastante estabilizado. E aí, nós temos os níveis de programas de pós-graduação de 1 a 7 avaliado pela CAPES. Mas eu vou fazer algumas perguntinhas. Segundo a CAPES, os programas de nível 7 são programas de nível de universidade de primeira linha. E aí eu vou perguntar o que é uma universidade de primeira linha. É uma universidade que tenha vários prêmios Nobel? Bom, no Brasil não tem nenhum. É uma universidade onde pesquisadores top mundiais querem trabalhar nos seus anos sabáticos? Quer dizer, uma universidade de referência importante é uma universidade onde os grandes pesquisadores querem passar um período, 3, 6, 1 ano, para desenvolver pesquisas de ponta e melhorar a sua carreira. Uma universidade de primeira linha é uma universidade onde os melhores alunos do mundo aplicam para ter o seu futuro assegurado? E essa última pergunta é super difícil de responder aqui no Brasil. É uma universidade que busca e contrata os melhores pesquisadores oferecendo condições e salários competitivos? Isso é crítico? As grandes universidades do mundo fazem isso. E aí a pergunta que não querem calar tem uma resposta dura. Quantas universidades ou quantos programas de pós-graduação brasileiros se enquadram nesse perfil? A conclusão que nós tiramos disso aí é que o que nós consideramos universidades nível 7 de nível internacional quer dizer que essas universidades têm uma qualidade de ensino, têm uma inserção internacional, mas paramos por aí. Então, vamos começar a discutir o problema e ver o que é que se pode fazer. Bom, como vocês sabem, eu já sou bem experiente. Então, como dizia um amigo meu, eu tenho bastante quilômetros rodados. Já estou há 51 anos à URGS como professor. Vou fazer um pequeno histórico. Quando eu comecei e fui na engenharia, os professores eram profissionais do mercado, engenheiros, pessoal que tinha empresa, e vinham contar na universidade as suas experiências como fazer uma boa empresa e seguiam livros como importantes da arte. Depois, chegaram os primeiros mestres e doutores. Quando nós iniciamos o nosso mestrado, nós somos informática da URGS e eu, pós-graduação de informática na educação, nível 7. Mas estou falando de informática da URGS. Os professores tinham mestrado, ponto. Tinha um ou dois do Instituto de Física que tinham doutorado. Mas aí começou a aumentar o tamanho dos projetos. começaram a ter alguns projetos de pesquisa e isso começou com o retorno significativo dos recém-doutores que, em princípio, fizeram doutorado no exterior. Eu, em particular, fiz na França. E, nesse meio tempo, até um pouco antes disso aí, foi criado o programa de avaliação formal pela CAPES. E o processo era muito interessante porque cada programa era avaliado e iam comissões ao programa, faziam entrevista com professores, com alunos. Eu participei de várias dessas aí. E isso foi muito importante para qualificar e melhorar os programas de pós-graduação. E aí foi criado o Currículo Lattes, no CNPq. Foi muito interessante porque começou a se ter publicidade dos trabalhos e da qualificação dos professores. Depois, o item 6 daquele, imaginem, houve uma reunião do Comitê Assessor de Computação do CNPq e sobrou o dinheiro da comissão. Incrível, não é? Bom, e aí foi feito um projeto que era o PROTEM. Projeto Temático Multi-Institucional do CNPq. E teve coordenadores de várias regiões. Lá em Pernambuco foi o Silvio Meira, em Minas Gerais foi o Alberto Lender, eu fui aqui no Sul. Eu não me lembro de todos, mas se vocês forem no meu site, tem um texto contando isso aí. E aí a condição para se puder entrar nesse projeto era que o projeto fosse multi-institucional. Tinha que reunir mais de uma organização. E aí se distribuiu uma rede de estações SAM de computadores com rede local, que era uma baita, eu sou gaúcho, uma baita novidade no Brasil. Bom, e aí veio a obsessão pelo Qualys. Bom, aí a situação começou a complicar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O problema. Parece que a guerra foi ganha, que nós tínhamos projetos multi-institucionais, que nós tínhamos programas com inserção internacional. Mas surge o problema. O problema qual foi? Aumentou muito o número de programas. Aquele mecanismo de fazer avaliações, era cada dois anos, foi para três, quatro, em que iam comissões, avaliavam o curso, não escalava. E inventaram o Sucupira, mais tarde, que todos os coordenadores de pós-graduação ficam horrorizados quando se mencionam esse nome. É uma coleta desenfreada de dados. E a avaliação pelos pares ficou quase que exclusivamente centrada na avaliação de dados quantitativos. E o pior é que os jovens pesquisadores de muitas universidades só veem o número de publicações em seus respectivos colheres. E aí se criou um outro problema, que é o problema do isolacionismo. Eu diria até o egoísmo. Está todo mundo preocupado em aumentar o seu ponto qualis e não trabalhar com os colegas porque não quer dividir os pontos para os seus programas de pós-graduação. Agora, o que é preciso? É preciso mostrar o que realmente fazemos. Não é a publicação só. Nós temos que mostrar o que nós fazemos, não só para a CAP, CNPq e órgãos do governo, mas para a sociedade. Essa é triste. Começou a ideia... Achei ótima essa charge. Começou a ideia. Precisamos publicar. Aí surgiu a famosa frase em inglês publish or perish. Publique ou sucumba. Aí veio a próxima etapa. Publique em journals de alto impacto ou morra. E atualmente é. Publique frequentemente em jornais de alto impacto e talvez você não morra. Aquele comentário lá embaixo, vocês podem procurar no Google o que é que quer dizer. Vai ser uma próxima crônica. Nesse meio tempo, surgiu esse famoso manifesto sobre as métricas de pesquisa. Eu nem traduzi para não alterar o espírito. Está tudo disponível na web. A avaliação se transformou numa rotina e praticamente quase sempre se baseia em métrica. E é cada vez mais direcionada e conduzida por dados e não por julgamento. Isso é a parte essencial. Como resultado, os procedimentos que foram planejados para melhorar a qualidade da pesquisa agora estão ameaçando de danificar o sistema científico. Eu adoraria se um aluno meu de doutorado publicasse um artigo de alta qualidade que fosse referenciado. Mas eu tenho que forçá-los a publicar uma porção de artigos pequenos, porque senão eles vão ser mortos do sistema de avaliação e eu também. Eu sou um sobrevivente. Eu consegui lá em 1977 começar com uma bolsa do CNPq 3A, que era para mestrado. E consegui me manter até hoje, apesar de ser uma voz dissidente em muitos aspectos. Olhando o aspecto desse das publicações que eu estava falando, se vocês olham lá a primeira figurinha, papel para alguns, antes de Cristo. Aquilo ali é uma cópia dos pergaminhos do Mar Morto. Duraram mais de dois mil anos, mas muitos poucos conseguiam ler. Aí veio o renascimento, com a descoberta, ou com a invenção da imprensa, Gutenberg, e passou a ter o papel para todos. Para todos, quer dizer, para os conventos, para a elite do governo, dos reis, e assim por diante. Em 1968, vieram os meios digitais para alguns. Por exemplo, a transmissão indireta do primeiro pouso na Lua. E atualmente, nós temos meios digitais para todos. Todo mundo pode publicar. Mas prestem atenção. Aconteceu a mesma coisa na fotografia. Quando a gente tinha fotografias, olhem lá, em placas de vidro, extremamente caras, difíceis de processar, era um clique e uma foto boa. Depois disso, essa primeira parte eu não vivenciei, tá? A segunda eu já vivenciei. Eram os rolos de filme em que tinham seis fotos no rolo. E era caro, tinha que mandar revelar. seis fotos, seis fotos boas. Depois veio o filme de 36 milímetros. 36 fotos, 36 cliques, seis fotos boas. E agora, com os celulares, máquinas digitais, três mil cliques e continuam sendo seis boas. E isso aí está acontecendo também com as publicações. Uma montanha de publicações que não se aproveita grande coisa. Tá? Olhem essas duas fotos. A primeira é uma moça, provavelmente estudante da Sorbonne, em Paris, em 1946, supermoderna, escrevendo a tese dela numa máquina de escrever na margem do centro. Na direita, hoje, em todo o mundo, crianças do ensino fundamental com acesso à computação. então, muita coisa mudou. Mas, aconteceu aquele problema da quantidade e da qualidade da transparência anterior. E aí, foi preciso fazer um diagnóstico do problema. A CAPES, através da sua comissão na área de computação, em 2013, pessoal, já faz sete anos, organizou um seminário internacional de avaliação dos programas de pós-graduação. vieram consultores internacionais, quatro convidados internacionais. Eu vou salientar um ali que todo mundo conhece, o Upcroft, não é? Quer dizer, é uma turma pesada para avaliar a avaliação da pós-graduação. E fizeram algumas, apresentaram algumas conclusões. Eu vou comentar algumas delas. O material está disponível na web também. Competição por talentos. Isso aí é crítico. As pós-graduações têm que atrair bons candidatos e precisam agregar pesquisadores de ótimo nível em projeto. Se nós não fizermos isso, não há futuro. Aí entra uma discussão complicada de inclusão social, competência, possibilidade de acesso. Nós temos que fazer o máximo possível de garantir a máxima inclusão social, mas nós não podemos nivelar por baixo, por baixo no sentido de conhecimento, competência, capacidade de competição na qualidade da pós-graduação. Senão, nós estamos mortos. Isso é crítico. Mobilidade de professores e estudantes. isso leva a um fluxo de ideias. Curso de verão, por exemplo. É super importante criar curso de verão porque permite que os alunos participem e permite a integração. Mesmo períodos de estágio de alunos irem a outras instituições. Agora, no período de vacas magas, está complicado. até hoje, todos os meus alunos de doutorado fizeram um estágio ou no exterior ou em algum outro grupo aqui do Brasil. Não é que vai ser melhor ou pior, é que abre as ideias. Você passa a ver outro mundo e isso é importante. Usar criatividade. Nós estamos usando criatividade aqui na apresentação via web com ferramentas de apoio. Bom, eu nós podemos fazer cursos também à distância. Outra coisa, professores visitantes. Professores visitantes é uma coisa extremamente importante. Antigamente, a CAPES tinha um programa para professores experientes, visitantes, pessoas aposentadas compulsoriamente, como eu, poderem trabalhar em outras universidades. O objetivo aí não é substituir professor ou dar um número de aulas é trazer o conhecimento para fazer com que os programas consigam enxergar a sua avaliação e a sua perspectiva futura com a experiência dessas pessoas sênioras. Nós temos que aproveitar esse tipo de coisa. Outra coisa que eles recomendaram, avaliação subjetiva da qualidade em vez de dados numéricos. Agora, se os órgãos burocratas brasileiros não fazem isso, então, nós temos que fazer e nós temos que mostrar a qualidade do nosso trabalho para os órgãos e para a sociedade. A seguir, os consultores internacionais recomendaram, primeiro, a primeira delas é óbvio que para as universidades públicas é inviável, mas eles dizem que o Brasil devia permitir que as universidades de salários sejam competitivas para obter os melhores talentos. Agora, as universidades privadas podiam competir oferecendo salários diferenciados e procurando atrair pesquisadores sênios, pessoal com alta qualificação para melhorar o seu nível. Isso é uma opção administrativa. E sugeriram que a CAP substitua o sistema de avaliação quantitativo, número de artigos, número de estudantes, por uma avaliação qualitativa e periódica por comitês de avaliadores externos. Isso influencia muito a visibilidade. e aí se criou, estou voltando à obsessão Qualis, a imagem que nós somos visíveis por divulgar publicações. Agora, pessoal, eu vou fazer uma pergunta direta para vocês. Quem é que nos paga? Quem nos paga é a sociedade brasileira. E eu gosto de usar sempre uma figura de imaginação, a senhora é a sua tia ou a senhora é a minha tia. Tentem explicar para elas que o artigo é muito bom porque conseguiram fazer uma pesquisa com um coeficiente P melhor que 0,05 considerando uma corte. Ela vai entender alguma coisa? A sociedade que nos paga está interessada em visibilidade de artigos? Então, fica bem claro que a avaliação tem que ser multidimensional. até aqui foi para conduzir a multidimensionalidade e mostrar os problemas. Nós ficamos muito, muito obcecados por publicação. Um amigo nosso, o professor Moshe Vardi, ele foi editor-chefe da Communication da ICM, nós concedemos o título do doutor honoris causa aqui pela URX, ele publicou lá na Communication em setembro de 2016, Academic Ranking Considered Harmful. Ok? O título é uma paródia de um artigo bem antigo, não é? Go to Considered Harmful, para quem leu computação há bastante tempo atrás. Mas o problema é isso aí, é que um programa de pós-graduação é alguma coisa que deve ser otimizada com múltiplos objetivos. Uma coisa que em administração a gente estuda muito. e o que nós estamos fazendo é o mapeamento de um espaço complexo, de um programa para um espaço linear. Vale a pena vocês lerem esse artigo do Mochi. E a escolha desse mapeamento é completamente arbitrária. E os critérios da organização que realiza esse ranqueamento é ideológico. Quer dizer, quando vocês veem as 100 melhores universidades do mundo, é um critério que alguém resolveu que aquilo era o importante, mas era importante para eles. se alguém vai financiar uma pesquisa aplicada, eu quero saber qual é a ligação que a universidade tem com a empresa com a indústria. Se eu quero financiar alguma coisa teórica, aí eu quero saber quais são os artigos publicados em revistas jornais teóricos com alto índice de impacto. As dimensões são múltiplas. E os dados brutos deviam ser disponibilizados para que cada um pudesse avaliar e analisar. Diga-se a favor da CAPES que a avaliação os dados são tornados públicos. Então, algumas mudanças são necessárias. A análise exageradamente quantitativa e baseada em publicações atingiu o limite e passou a ser um problema. A análise da qualidade de um programa de pós-graduação tem que ser baseada em múltiplas dimensões. Não se pode fazer um mapeamento para uma interpretação unidimensional. O que acontece é que algumas pessoas se especializaram em ser publicadores e aí o que ocorre? Um grupo se autopromove com publicações e considera que todos que trabalham em outras coisas não são importantes. Bom, e está na hora de quebrar o paradigma. E esse modelo de avaliação exclui ótimos professores e implementadores dos programas. Então, o que acontece? Os programas normalmente fazem o ranking dos seus professores baseado nas publicações porque é o qual ele tem a capa que a CAPES utiliza para classificar. E o que acontece? Um programa precisa ter projetos, um programa precisa... Eu estou falando principalmente de computação que é a minha área de informática e a minha educação. Eu preciso ter ferramentas desenvolvidas, eu preciso ter hardware desenvolvido e ótimos pessoas que são professores. Pessoal, nós somos programas de pós-graduação. Então, o nosso objetivo é formar pessoal de alto nível. E a maior parte dos programas põe fora ótimos implementadores e ótimos professores porque não são publicadores. E aí, normalmente, se cria nos grupos, nos departamentos, o grupo que trabalha com empresas e o grupo que trabalha com publicações. E os grupos não se falam, não compartilham recursos financeiros, aí começa uma briga no saco de gatos e não compartilham publicações. Outra coisa que é importante é a ênfase em projetos amplos, incluindo os múltiplos perfis. Nós precisamos juntar o pessoal que trabalha com projetos de empresa, graças a Deus, isso está mudando. Felizmente, no Rodágua testemunho do meu programa, a mentalidade de projetos integrados com empresa está aumentando consideravelmente, então, está dando valor para coisas que não eram dadas anteriormente, então, nós estamos evoluindo muito bem, mas ainda há muito aqui caminhando. E nós precisamos passar a ter avaliação feita pelos pares e com consultores externos, fora do sistema, internacionais, julgando a qualidade do programa. E a divulgação no programa precisa considerar esses pontos. Bom, agora vamos à CAPES, avaliação multidimensional. Avaliação quadrional de 2017, isso aí é a transparência da CAPES oficial. não escala mais. São 4.175 programas avaliados em 49 áreas de avaliação. Para começar, 49 áreas de avaliação é uma loucura total e completa. Engenharia 1, engenharia 2, engenharia 3, engenharia N, não faz sentido, pessoal. Informática, ciência da computação, microeletrônica, e assim por diante. Por quê? Porque cada grupo procura criar sua área de atuação. Isso precisa ser repensado. Algumas coisas a considerar. Isso aí eu tirei da palestra da ex-diretora de avaliação da CAPES. Avaliação periódica externa dos programas 6 e 7. Precisamos trazer comissões internacionais. É preciso considerar a diferença entre quantidade e qualidade. Essa palestra dela está disponível no YouTube, é só vocês procurarem. E, nesse momento, eu fiquei muito feliz porque a diretora de avaliação tinha a mesma posição que a minha. Quantidade é uma coisa, qualidade é o essencial. Um programa de pós-graduação tem por objetivo a formação. Então, uma dimensão importante é o número de diplomados. Eu posso ter um número pequeno de diplomados escolhidos só os melhores dos melhores e os maiores publicadores, mas isso é um programa de pós-graduação? É claro que a pesquisa faz parte da pós-graduação. A pesquisa é essencial para formar um aluno de pós-graduação, mas nós somos programas de pós-graduação. Nós somos professores, depois, se a pessoa for pesquisadora, puro, e não quiser ter vinculado com aluno, aí tem que ter uns institutos de pesquisa, alunos do ciclotron, coisas desse tipo. Outra coisa, os programas profissionais devem passar por uma avaliação externa do mercado. Se ele é profissional, a avaliação tem que ter um componente importante do mercado, e não só uma avaliação acadêmica. E a CAPES está, ou estava, incentivando a função de curso de mestrado e doutorado. Existem vários locais que tem dois, três, até programas de doutorado na mesma área, porque tem grupos que preferem estar isolados. Não faz sentido usar dinheiro público para manter essa desunião. Então, uma das ideias era forçar a reunião, e aí nós voltamos para aquele ponto que eu falei anteriormente. Isso permite que tenhamos um número maior de projetos de grande porte. Repensando a avaliação, documento da CAPES. Baseado em tudo que eu falei até agora, e essas conclusões, a CAPES chegou à conclusão que alguma coisa precisa ser feita, e no final é a avaliação multidimensional. E havia uma tendência, e há uma tendência na CAPES, a cada ciclo de avaliação, como eu já disse, o processo de avaliação do Brasil é realmente muito bom, só que está num momento que precisa ser repensado. E foi definido um relatório, um documento para contribuir para o aperfeiçoamento da avaliação, e o processo é um processo de avaliação multidimensional. E isso, para mim, é a glória. Espero que continue. E um dos pontos que esse trabalho todo foi baseado é esse esforço multirrente, foi desenvolvido por alguns parceiros da comunidade europeia, também está totalmente disponível na web, vocês podem entrar. E tem um pequeno problema, porque esse projeto foi feito para avaliar universidades e colégios, e a ideia nossa, ou a ideia da CAPES, é aplicar isso para a pós-graduação, que é um grupo menor, então tem que ser repensado, algumas coisas têm que ser repensadas. E eu salientei aqui duas coisas que vocês podem observar aqui. estudos empíricos mostram que os esquemas de ponderação para as classificações globais não são robustos. Isso aí para quem trabalha com simulação entende facilmente. Quer dizer, pequenas mudanças nos pesos das dimensões mudam completamente à ordem de classificação. Aí, vamos voltar para um ditado latino antigo. Quem julga os nossos julgadores? Quem avalia os que estão nos avaliando? Então, nós pegamos um ranking feito por uma universidade da China ou por uma universidade americana ou alguma coisa, e evidentemente que os pesos que eles colocam são os pesos que vão favorecer às universidades dos países centrais. Os países norte ficaram tão chateados com esse mecanismo, tinham algumas universidades de alto nível dos países norte que não apareciam em nenhum ranking, que eles criaram um próprio sistema disponível na web de avaliação das universidades dos países nórticos. E a segunda coisa que eu salientei é que o approach multidimensional é baseado na necessidade dos usuários. Então, eu tenho tomadas de decisão para o estudante escolher qual é a sua melhor universidade, dos administradores da universidade, dos criadores de políticas acadêmicas de financiamento. Então, cada um pode escolher as dimensões que forem mais adequadas para a sua avaliação. E esse aqui é um modelo multidimensional. Vocês têm ali embaixo o link, tá ok? depois as transparências vão estar disponíveis para vocês pesquisarem. E a multidimensão é imensa. Tem uma quantidade imensa de artigos, de critérios de avaliação. E nós temos que avaliar e nós temos que descobrir quais são os melhores e como medir esses critérios. Eu peguei aqui um exemplo para ciência da computação e se vocês olharem ali, do Brasil só tem uma universidade que se deu o trabalho de classificar. Ok? E a gente pode clicar na universidade e obter essa imagem aqui de baixo em que permite ver a posição da universidade em relação a todas as que classificaram. como vocês veem a universidade de São Paulo, ok? Como vocês notam aqui, a ênfase é pesquisa e publicações. E aqui nota que está bastante bem classificada, mas outras dimensões não aparecem. Então, aí nós estamos entrando em outro ponto. Para nós sermos avaliados, nós temos que fazer um esforço de visibilidade. E aqui a avaliação multidimensional da CAPES em cinco dimensões. Ensino e aprendizagem, internacionalização e inserção, produção do conhecimento, inovação e transferência do conhecimento, impacto e relevância para a sociedade. Ok? Aqui nós temos o Qualis, nós temos quatro outros. E aí vocês veem um diagrama daquele em estrela em que mostra dois programas de programação hipotéticos. Ok? Vocês veem que alguns deles têm mais dimensão, mais valor numa dimensão, uma outra dimensão, e cada programa de programação tem que ter o seu perfil. E o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma autoavaliação desse perfil e ver o que é que nós queremos ser. aquele modelo um tamanho serve para todos não faz sentido com o número de programas de pós-graduação que nós temos. Nós precisamos ter perfis diferentes. E agora uma transparência que eu coloquei no último dia porque me apareceu com esse problema da crise e me pareceu importante. O urgente e o importante. Atual situação maio de 2020, nós não sabemos como vai ser a avaliação no próximo quadriênio. E aí eu resolvi salientar duas dimensões. O urgente trata aquilo que nos preocupa, ou seja, a avaliação da CAPES e o consequente financiamento dos programas de pós-graduação. O importante. Então, como nós estamos preocupados com o urgente, nós nos esquecemos do que é que é o importante. O que é que é o importante? São as ideias a longo prazo. O importante são as formas de manter a qualidade do programa. O importante é a avaliação pela sociedade dos nossos programas. Pessoal, isso vou tratar a seguir, mas vocês acham que se a sociedade não entende que nós somos importantes, algum político vai apoiar o aumento de verbas para nós? Não para nós, para a qualidade dos programas de pós-graduação urgente. Estão saindo uma quantidade de editais para combates e índices. Tem trabalhos mais que estão gerando dados. Agora, vocês acham que aquela minha personagem que a senhora sou a tia entendeu um gráfico linear ou com uma escala logarítmica para mostrar o que é o pico e discutir que, além disso, nós precisamos criar um conteúdo, um projeto de pesquisa que aprende o conteúdo de acordo com o nível sociocultural dos usuários, mas não avançou, porque nós somos preocupados com o urgente. E isso é absolutamente crítico. Um momentinho. Só um momento. Aqui. Capes e sociedade. Se a sociedade brasileira não entenderam que é uma pós-graduação e sua importância para o desenvolvimento do Brasil, os políticos não vão alocar recursos. Isso é crítico. Nós temos que mostrar que nós fazemos coisas de qualidade e não só publicamos artigos. Ok? Senão, nós nunca vamos ter apoio. Tem um conhecido meu que conseguiu projetos muito bons e ele, inclusive, chegou a se inscrever e participar na cidade dele num clube de golf. Para quê? Para conseguir ter contato com pessoas que tomavam decisões de grandes empresas e conseguir projetos. Isso aí é uma visão que nós, principalmente da computação e muita informação e da educação, não temos. Nós dependemos da sociedade e nós precisamos fazer esses contatos. A avaliação não deve ser só para os financiadores governamentais, mas para a sociedade, para as empresas, para as comunidades sul-americanas e mundial. e a análise multidimensional está intimamente ligada à visibilidade dos programas. E a atual crise da Covid-19 deu uma enorme visibilidade para a universidade e nos meios de comunicação. Tem meios de comunicação que viviam batendo na universidade e eu tenho assistido programas que só estão elogiando as universidades e os centros de pesquisa. Por quê? Porque eles passaram de ver que nós não estamos numa torre de marfim publicando artigos para os estrangeiros referenciarem. Aliás, nem referenciam tanto, não é? O Brasil, eu acho que é o 12º ou 13º em número de publicações e eu acho que o 64º em número de citações. Então, nós estamos simplesmente publicando para ser avaliados pela CAPES. E agora eles viram que não, que nós fazemos coisas úteis e importantes para a sociedade. Nós temos que valorizar isso. Isso é essencial. O que é visibilidade? Eu perguntei lá na Wikipedia o que é visibilidade. Visibilidade é um conceito usado em marketing para estimar a parte do público que vê um produto ou a sua publicidade. O que é nosso produto? É o desenvolvimento do Brasil, é a competitividade do Brasil, é o atendimento de infraestrutura para a saúde e o resultado disso tudo é a qualidade, mas não só as publicações. Ok? O grande problema é que a avaliação da ciência desde o Renascimento foi feita através das publicações de livros e assim por diante. Isso eu trato em outra apresentação. mas as boas publicações são resultados de um bom programa. E isso eu escrevi numa outra crônica. Não corra atrás das borboletas. Plante uma flor do seu jardim e todas as borboletas irão até ela. Walter Ellis. Eu escrevi numa crônica. É o ponto que eu tenho difundido. A qualidade não é obtida por publicações, mas as publicações são resultados de uma boa pesquisa. Essa foi a inspiração para o título da crônica. As publicações são as borboletas e as pesquisas são as flores. Não devemos cultivar as pesquisas de qualidade e não sair atrás das efêmeras borboletas. Aliás, as publicações. O que nós temos que ter é publicações de qualidade. Agora vamos ver como agir indo para o final. Visibilidade social. nós estamos muito, muito preocupados com CAPES e CNPQ. Por quê? Porque vivemos na custa de bolsa de financiamento desses órgãos. Vou usar um termo forte. Nós somos vassalos dos órgãos de financiamento. Então, surgem as discussões. Agora, no CNPQ, está uma enorme discussão sobre aquelas áreas principais. os órgãos de financiamento estão discutindo com a comunidade quais são as áreas essenciais ou estão sendo tomadas decisões por alguns iluminados. Isso é importante. Então, nós precisamos conversar com a comunidade também. E nós precisamos ser visíveis. Todos os meios devem ser explorados. Blogs na web, Wikipedia, Twitter, LinkedIn, Instagram. e tudo isso apontando para as páginas mais científicas dos programas dos grupos de pesquisa dos professores. Agora, nos nossos programas, nós precisamos ter, e o CNPQ já há tempos atrás está tentando fazer isso, no final dos projetos de pesquisa está pedindo para se colocar um pequeno vídeo explicando para o público geral o que é aquele projeto. A gente não tem feito isso. Nem tem treinamento para isso. Então, quem sabe, tenhamos que fazer até um curso como preparar esse material. Ok? Então, nós temos que focar na qualidade e na importância das pesquisas desenvolvidas. E a participação em simpósios, conferências, é absolutamente crítico como elemento de visibilidade. E agora, que eu acredito que quando passar a crise, uma grande parte das conferências vão ser online, nós temos uma enorme chance de visibilidade e de publicação. Criatividade de grupos criativos. Chegando para o final da apresentação. Pessoal, aquela ideia do pesquisador isolado, genial, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, funciona muito bem para algumas pessoas como esses dois que eu citei. agora, eu, tu, ele, nós, não somos. De repente, se tiver um desses no Brasil, seria uma grande glória. Mas nós não somos esses. Então, eu vou citar alguns livros que eu gosto muito do Domênico de Márcia, dizendo que a maior parte das criações humanas não é obra de gêneros individuais. Pessoal, eu não estou contra os gêneros individuais. Os gêneros individuais são essenciais para mudar o nível de qualidade. Um Isaac Newton, um Albert Einstein, um Leonardo da Vinci, esses aí todos são pessoas importantes na comunidade e na comunicação. Mas, então, nós precisamos, de fato, é que tenhamos todas as pessoas ligadas em grupos grandes. e esses grupos normalmente são motivados por um líder carismático científico, por favor. Não precisamos de outros líderes carismáticos, ok? E hoje, mais que nunca, todas as descobertas científicas não decorrem de um lampejo de gênio de um único autor, mas do aporte coletivo de trabalhadores. Vocês olhem os trabalhos que as grandes empresas Google, Amazon, estão desenvolvendo, num nível tão grande que dificilmente alguma universidade ou grupo de pesquisa consegue juntar o número de doutores que eles têm para fazer o desenvolvimento. E, felizmente, baseado nessa ideia, nós conseguimos provar que o Domênico Demasi, sim, porque sempre tem nossos colegas da computação que dizem, oh, isso aí são ideias, onde é que estão os dados? Os dados estão aqui. A Gisele Lopes foi minha ex-orientante doutorado, a Mirella Moro, a nossa colega professora lá da Federal de Minas Gerais, nós publicamos um artigo, uma análise. Quanto maior a cooperação interna do grupo, maior a qualidade. Está publicado isso, está lá a referência, vocês podem buscar o artigo, e vocês veem aqui, grupos nível 3, pequena interação interna, 4 maior, 5 maior, 6 e 7, com extrema comunicação, com trabalho interno. Então, vocês já observaram, é importante garantir grupos grandes, é importante acabar com o egoísmo do cara que fica na sua salinha publicando, e é importante criar grupos de trabalho. Para concluir, a foto mais famosa da física, se alguém já foi, fez algum curso de física, eu, em épocas remotas, fiz todas as disciplinas do mestrado em física, depois fui para a computação, essa fotografia da física é um pequeno grupo. Eu coloquei em vermelho algumas pessoas que eu acho que mesmo quem não fez curso de física conhece. Schroeder, Pauli, Eisenberg, Dirac, Compton, de Broglie, Born, Planck, Thierry, Einstein. Todos eles reunidos nessa conferência em 27 em Solvay sobre mecânica quântica. Quantas conferências dessas nós temos em computação? Está na hora de nós formarmos realmente grandes grupos. Tudo que eu falei aqui está mais detalhado no meu site e se vocês gostarem e vocês quiserem acompanhar o que está acontecendo eu criei agora nesse período de restrição social em que eu tenho ficado aqui no escritório em casa eu modifiquei meu site e eu criei uma newsletter que está marcada ali embaixo. Se vocês quiserem se inscrevam ali na newsletter que vocês vão receber periodicamente e eu prometo que muito periodicamente notificações sobre as publicações e sobre eventos interessantes. e praticamente tudo que eu falei aqui está em textos e artigos publicados no meu site. Bom, pessoal está na hora de pensar a autoavaliação dos programas de pós-graduação. Vamos deixar de nos preocupar muito com a CAPES e com serem pequenos porque eu já tinha comentado com os colegas aqui eu estou há 51 anos na universidade já passei pelos mais diferentes tipos de regime político governamentais e posições de avaliação da CAPES e do CNPq. E nós sempre sobrevivemos hoje somos nível 7 nos dois programas em que eu tenho trabalho porque nós não nos preocupamos com isso nós nos preocupamos com a qualidade interna. Tendo qualidade interna nós sempre seremos muito bem avaliados. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Palazzo. Excelente apresentação. só para avisar a gente bateu mais de 500 acessos simultâneos no YouTube que é uma coisa que a gente nunca imaginaria no modo presencial. Então vamos passar para a parte de perguntas como eu comentei antes a parte de perguntas ela vai ser feita pelo slide já tem várias perguntas ali. Estou com elas aqui na outra tela. Eu vou compartilhar a tela aqui deixa eu ver eu preciso acho que o pessoal deve estar aberto não? Bom, se não compartilha ok. É, deixa eu compartilhar aqui que aqui vai deixa eu pegar só a janela e esta aqui esta aqui e esta então a gente tem aqui bom, aí tu gerencia Palazzo eu vou ficar aqui já tem a primeira com 31 upvots e eu vou conforme tu for respondendo eu vou colocando elas como respondida e aparece a próxima. Ok, bom a primeira ótimo a primeira não é difícil de responder o que é que nós temos mas é importante o que é que nós temos que fazer autoavaliação é aquilo que eu vim falando ao longo do da apresentação nós não temos que nos preocupar nós não temos que nos preocupar como a CAPES ou o CLMPQ vai nos avaliar eu acho que nós temos que entrar eu acho que aquele o ranking é bem interessante nós temos que aliar ver aquelas dimensões e nós temos que fazer reuniões dos nossos professores dos programas de pós-organização e identificar o que é que para nós é importante eu ao longo da carreira participei da implantação do doutorado em administração da URX e durante um tempo participei no pós-organização de administração aí depois quando a CAPES começou a dividir se a pessoa trabalhava em mais de um começou a dividir para um para outro acabou que eu fiquei só na computação mas em administração a gente tem um conceito anotem aí para procurar no Google depois fatores críticos de sucesso se vocês pegarem aquele multi-ranking vocês vão ver que existem centenas de métricas para avaliação a qualidade ninguém consegue trabalhar com centenas de métricas e aí vem uma coisa que é a memória de curto prazo do ser humano e que quem trabalha em engenharia de software se lembra se alguém se lembra daquele mecanismo de FD que tinha as bolhas a gente pode ter cinco mais ou menos duas bolhas ok a gente consegue trabalhar com cinco mais ou menos dois elementos para serem avaliados então cada programa de pós-graduação tem que ver quais são os seus fatores críticos eu estou falando para os dois públicos computação e informática na educação eu sou importante em engenharia de software é crítico para mim isso é crítico para mim desenvolver ferramentas e ambientes para ensino fundamental então eu preciso identificar o que é crítico para mim eu preciso chegar a um consenso entre os professores consenso entre professores é uma coisa difícil de conseguir mas a pessoa tem que colaborar é aquela coisa que eu falei sobre os grupos criativos a gente tem que achar quais são aquelas dimensões que são importantes para nós e investir absolutamente naquela não existe um modelo serve para todos e nós temos que ter coragem de enfrentar o nosso modelo específico do nosso programa espero que tenha respondido isso mas depende do nosso trabalho individual o que é que bom eu não eu não tenho nenhuma autoridade para falar em nome da CAPES ok reparem que naquela multidimensionalidade aparece claramente a inserção social e interação com a sociedade cabe aí que os programas de pós-graduação mostrem qual é essa inserção e mas reparem uma coisa pessoal aqui nós estamos em uma área que pode ser politicamente perigosa entende nós temos como eu disse ao longo desses 50 anos a gente conseguiu se manter preocupado com a qualidade interna e não com orientações de governo ou políticas ok e a qualidade foi demonstrada em dois programas de nível 7 nós temos que ver o seguinte o que é que nós podemos fazer de qualidade na inserção social ok existem publicações nacionais e internacionais inserção social para nós programas de pós-graduação para cada pessoa pode ser uma posição ideológica é justo e deve ter agora para o programa de pós-graduação a inserção social tem que ser baseada em qualidade dessa inserção social o que é que nós podemos fazer a mais que é diferencial se é um doutorado tem que ser uma contribuição única se é mestrado tem que ser a capacidade de criação de alguma coisa a partir do que já existe mas uma coisa nova então nós temos e eu acho absolutamente importante eu acho que uma parte da crise do financiamento das pós-graduações é que pouca gente enxerga qual é essa inserção social das pós-graduações agora no meu ponto de vista nós temos que cuidar muito para que a inserção social não se transforme em um paradigma político-partidário próxima como criar os critérios de avaliação com antecedência bom isso aí é uma briga que eu tenho discutido com o pessoal da Capes inclusive com os com os presidentes de comitê diária um deles foi dois períodos anteriormente com o meu colega o Anavô eu sempre achei que a Capes tinha que ter no Qualis uma definição para um quadriênio e ficar estável naquela dimensão ok o argumento da Capes é o outro é que se fizer isso as pessoas vão adaptar as publicações para cair na qualidade Qualis enquanto que a qualidade Qualis deveria ser calculada pela natureza e pela inserção e pelo aproveitamento social e pelo número de citações então é uma faca de dois gumes entende mas o problema que ocorre e agora talvez isso resolva essa pergunta a multidimensionalidade coloca o que coloca muitos critérios e aí é impossível que um programa se modifique para atender essa quantidade enorme de muitos critérios e aí responde isso já a próxima pergunta isso aí já diminui a obsessão do Qualis Por quê? Porque eu passo a ter mais de um indicador e eu não posso mudar o programa para me adaptar a todos os indicadores ao mesmo tempo e aí volta a primeira pergunta como fazer autoavaliação escolher quais são os fatores que são importantes para mim se alguma universidade algum programa de pós-graduação acha que o objetivo dele é só publicar em journal de nível A1 é problema dele não sou eu que vou julgar não são vocês que vão julgar é aquele programa que vai julgar se o programa acha que isso vai dar para esse programa uma inserção internacional de alto nível e que vão ter pesquisadores sênior internacionais que vão querer vir nesse programa para trabalhar naquele projeto e que ele não está tão interessado em inserção social ou tão interessado em cooperação com indústria é uma decisão interna dele mas aí depois de ter feito essa autoavaliação eles vão ter que mostrar que atingiram esse nível e não que tem uma função de publicação e que ninguém vem trabalhar naquele programa ok então tudo isso é interligado a multidimensional resolveria a maior parte desses problemas os egressos bom isso aí depende muito do programa no nosso no Instituto de Informática da URGS se está fazendo um esforço muito grande de através da rede mensagens coletar contato com os alunos egressos para a gente conseguir ter uma visão de quem são esses egressos isso é uma coisa que existe muito no exterior não é que são de old boys não é associação dos ex-alunos alumni garantir que esses ex-alunos continuem integrados à comunidade muitos deles são empresários muitos deles são professores muitos deles têm inserção na comunidade local e nós precisamos que eles permaneçam ligados à universidade é importante que os programas de pós-graduação mantenham e-mails desses alunos e eles continuam recebendo informações é importante que professores ex-professores aposentados também sejam mantidos no circuito bom eu fui aposentado compulsoriamente mas continuo ativo e frequentando o instituto aqui o o instituto federal do rio grande do sul e frs também estou colaborando com eles conosco com o pós-graduação de informática na educação com o ciência da computação mas tipicamente essa cultura não existe não existe a cultura de manter os antigos com a sua experiência procurando realimentar e avaliar os ex-alunos que são antigos também não sendo mantidos então é importante conseguir alguém que seja interessado em manter essas redes sociais as redes sociais funcionam para tantas coisas a última eleição dos Estados Unidos foi super influenciada por redes sociais a anterior tinha sido também mas aparentemente de forma mais transparente mas para as coisas boas nós não estamos usando nós precisamos criar essas redes sociais mas precisa ser esforço das pós-graduações aí se a gente ver a obsessão qual isso isso aí vai me tirar tempo de publicar bons artigos e aí quem é que vai querer fazer aí precisamos novamente avaliar isso como uma dimensão qual o papel da acho que é a comissão de pós o que é CPI alguém me explica estou ouvindo o que é o CPI quem é que fez a pergunta eu vou procurar pelo youtube se a pessoa obrigado ninguém me diz 15 deram upvotes vamos para o próximo vamos para o próximo como seria uma avaliação qualitativa satisfatória como escolher a subjetividade impossível escolher subjetividade infelizmente essa é a verdade pessoal nós somos seres humanos hoje está se falando muito em inteligência artificial a inteligência artificial está se falando muito para mim são algoritmos de classificação ok então o que está se fazendo é pegar dados que seres humanos criaram manipulando esses dados chegando a conclusões que pessoas poderiam chegar levando muito mais tempo agora a subjetividade subjetividade aquilo que me diz que eu tenho uma esperança de entrar naquela área para fazer uma pesquisa naquela área eu não consigo fazer sem a subjetividade o que eu preciso fazer pessoal está todo mundo acompanhando ultimamente julgamentos em tribunais superiores se não tivesse subjetividade não precisaria tribunal eu digitaria uma porção de dados mandava lá para um computador e ele dizia para nós a resposta é 42 sabem o que é isso não é? bom e aí eu preciso subjetividade o que eu preciso é o que eu preciso é ter dados de qualidade para facilitar o julgamento como tem um processo na justiça os juízes desembargadores ministros precisam do que? precisam de dados o que que é feito? entrevistas a polícia a polícia coleta dados quanto melhor o conjunto de dados melhor será a decisão e por que que existem decisões monocráticas e decisões colegiadas? a monocrática vai sempre incluir alguma subjetividade do julgador a colegiada permite ter maiores amplitudes de avaliação com diferentes pontos de vista mas reparem quem colocou essa pergunta pode estar defendendo aquele negócio mas a objetiva com dados numéricos não é subjetiva conversa mole é subjetiva porque quem escolhe os dados e quem escolhe os índices de ponderação desses dados tomou uma decisão subjetiva e se enganou dizendo que o resultado é objetivo é isso aí a palavra do CPA é comissão permanente de avaliação ah tá ok são aquelas coisas burocráticas da universidade eu tenho tentado me manter tão longe quanto possível eu devia saber a comissão permanente de avaliação a comissão permanente de avaliação quer dizer as coisas que eu tenho visto as coisas que eu tenho visto como resultado das comissões de avaliações não estou criticando ninguém tá ok mas para mim são coisas estupidamente burocráticas ok e aí entra o problema da autoavaliação eu preciso conseguir fazer uma autoavaliação eu preciso ter indicadores objetivos e eu preciso ter uma avaliação quer dizer essa comissão permanente de avaliação deveria ser o conjunto deveria ser o conjunto de professores do programa de pós-graduação que faz a autoavaliação e define uma métrica para ser utilizada bom respondendo a Agma agora e mais as 11 pessoas Agma eu suponho que seja pesquisa e ensino a curto prazo a curto prazo puxa vida a curto prazo nós temos que sobreviver não é então isso é é bem complicado mas eu vejo a solução para o curto prazo naquela transparência que eu coloquei sobre o urgente e o importante a gente tem que pensar no importante naquilo de longo prazo e procurar dentro das restrições e limitações que a gente tem no momento fazer pequenas coisas caminhando nessa direção eu não vejo de momento eu não vejo nenhuma solução muito muito forte para resolver os nossos problemas a maior dificuldade para mim que eu vejo é o é a falta de trabalho de conjunto é a falta de coordenação dentro dos programas de pós-graduação nós precisamos ter uma autoavaliação e algumas métricas que todos vão caminhar juntos na parte do ensino e o pessoal que votou a favor o o seige não é tem aquele artigo super importante sobre indicadores objetivos não é e é baseado naquilo que a gente tem que trabalhar não é a gente tem que trabalhar baseado em métricas e objetivos definidos claramente para essas métricas mas saber saber que um pequeno passo é um caminho mais para chegar ao destino eu estava lendo nesse período de restrição um livro do Amir Kling que ele atravessou o oceano Atlântico remando cada remada é um caminho em direção ao outro lado do oceano Atlântico mas se nós não soubermos para onde nós vamos nós não temos como ir eu vou mostrar eu estou aqui com a minha biblioteca 100 dias entre o céu e a terra vale a pena ele conta toda a aventura dele desde que saiu da África até que chegou na Bahia e a cada remadinha por cada dia para mim o caminho é esse mas a gente tem que saber onde ele quer chegar e ele sabia exatamente onde a gente queria chegar e às vezes eu acho que nós não sabemos lastimo mas eu acho que aí tem que falar com o ministro da economia eu do nosso lado como programas de pós-graduação em universidade a única forma no curto prazo que eu vejo é conseguir tentar fazer projetos com com empresas com organizações sociais que tenham recursos resolvendo tendo problemas mantendo a qualidade científica e acadêmica mas resolvendo problemas reais e conseguindo bolsa deles para tentar trabalhar nesse problema é claro que isso também está crítico porque as empresas também estão numa penúria com a pandemia mas esse aí é um problema muito, muito complicado planejamento estratégico cada um tem que fazer o seu não tem receita de bolo a coisa que a coisa que eu mais tenho discutido e bom, não tenho tido muito sucesso mas acho que agora está mudando nós só temos um modelo de avaliação da pós-graduação pessoal nós somos um continente a gente vê os problemas são completamente diferentes felizmente aqui em Porto Alegre nós estamos com uma cidade com menor taxa de crescimento de infecção estamos com uma quantidade de leitos de UTI livre infelizmente os nossos irmãos de Manaus do Amazonas são absolutamente críticos os problemas são diferentes por que que as pós-graduações tem que ser avaliadas todas elas da mesma forma o que nós temos que fazer é entender que cada pós-graduação tem que se fazer autoavaliação e tem que fazer o seu modelo e seguir aquele modelo num horizonte de 5, 10, 15 anos não tem outra solução próxima temos uns minutinhos ainda essa pergunta é difícil se em grande pela mania do Brasil não se incluir o principal das nações só em computação porque todo mundo me mataria mas vou falar em livros acho que o Jorge Amado não merecia um prêmio Nobel eu acho não eu tenho certeza que sim mas o que que acontece quem é que ganha os prêmios Nobel não sei olhem a Academia Brasileira de Letras uma grande publicação um marimbondo de fogo assim não vamos ganhar prêmio Nobel pessoal nós precisamos em muitas coisas em sessão internacional outra coisa nós precisamos projetos projetos que deem um embasamento para alguém conseguir chegar ao prêmio Nobel agora na área científica e tecnológica o que que acontece eu preciso eu preciso para o prêmio Nobel ter uma pessoa que seja inteligente brilhante e consiga ter uma ideia que realmente faz diferença para isso acontecer essa pessoa precisa ter um ambiente eu vou dar um exemplo de outra área de artes eu gosto de dar exemplos fora da nossa área para evitar problemas Florença uma cidade na Itália no renascimento da família Médici e outra a quantidade de gênios artísticos que apareceram lá que existiram lá em Florença e criaram coisas maravilhosas porque o ambiente lá é importante ok isso o ambiente cultural que tinha em Florença permitiu a criação de obras de arte como o Duomo como todas as pinturas com todas as estátuas que estão lá na galeria de Eufite mas nós precisamos de um ambiente e esse ambiente é difícil de colocar isso aí é crítico comentando só o que eu estou vendo ali embaixo o Reis o meu colega Ricardo Reis colocou cooperação é fundamental alguns programas de pós-divida e a pontuação de uma publicação pelo número de professores isso aí estimula a cooperação? Não não estimula porque nós estamos correndo atrás do indicador da CAPES e não estamos correndo atrás do trabalho de qualidade e isso aí é importante ok essa aí eu já respondi como dar transparência e avaliação exemplos mundiais? sim sim Júlio em todos os países desenvolvidos que tem uma pesquisa de qualidade o que interessa é a qualidade do trabalho na época que a gente viajava quer dizer antes da pandemia eu tive no DEX o ano passado em Linz na Áustria e depois fui visitar um colega na Universidade de Business em Viena o IAM eles têm claro eles têm recursos mas se tem um trabalho publicado num workshop e aquele workshop é exatamente na área em que estão trabalhando eles não têm dúvida e pagam a ida se eu tiver um projeto CAPES ou CNPq e quiser mandar um aluno meu ou se mesmo dinheiro da pós-graduação eu quiser mandar um aluno meu para um workshop que é super importante na área dele eu não consigo mandar porque não está qualificado isso é um absurdo tá ok então se a gente atingir um nível de maturidade na avaliação o que importa é a qualidade da pesquisa e não tomar uma decisão baseada em indecisinhos como alguém perguntou lá embaixo sobre o H-índex já vou responder o H-índex esse aí o H-índex é super importante eu também já publiquei várias coisas inclusive com a colega com a com a Mirela lá de Minas Gerais que estava acho que ainda está na comunicação e a gente publicou sobre isso eu trabalho sobre isso mas é um indicador e o indicador é um problema um indicador é um problema ele serve para embasar a decisão mas ele não pode ser usado para tomar decisão e aí acho que estamos aí não é? E aí Walter? Eu acho que a gente pode deixar as as próximas perguntas para serem respondidas depois em algum outro mecanismo ali O que eu pretendo fazer é pegar as questões essas todas que foram apresentadas e dentro de um prazo razoável publicar um texto sobre isso Ah, boa Mas vai demorar um certo tempinho porque eu tenho algumas 20 outras coisas para fazer mas vai ser publicado eu vou pegar tudo isso aí elaborar gerar um documento e dentro de algum tempo vou publicar no site se o pessoal me acompanhar vai receber isso aí tá ok? Perfeito De minha parte eu queria agradecer muito ao pessoal e o mais impressionante é que nós estamos ainda com 403 pessoas ativas e já passamos de 500 durante a apresentação que foi extremamente acima do que eu imaginava que pudesse acontecer Meus cumprimentos Walter pela iniciativa do Sinted e eu acho que a nossa semana de palestras lá adiante vai ser um sucesso retombante Obrigado Obrigado Palazzo Obrigado a todos que assistiram e estamos encerrando aí espero que vocês tenham gostado estamos encerrando a transmissão Obrigado a todos e tchau Tchau Obrigado Obrigado Obrigado